Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcinea Barros e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma receitinha. Hoje eu vou trazer para você uma sobremesa que é pudim de padaria. Uma receita muito simples, tem várias pessoas que já fizeram essa receita, mas também tem várias pessoas que nunca tiveram a oportunidade de fazer, mas já ouviram falar ou já comeu na casa de alguém esse pudim maravilhoso. E hoje eu vou trazer essa receitinha super simples para vocês. Você que está assistindo esse vídeo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante. Ative o sininho para que você possa receber diariamente os nossos vídeos e ficar por dentro de todas as novidades. Nós sempre estamos compartilhando aqui receitas, dicas de emagrecimento, dieta. Então, tem muitas, muitas novidades que a gente está trazendo aqui. E caso você já tenha feito essa receita, escreve nos comentários. Quero saber se você gostou, se você não gostou, se você vai fazer, né? E caso você também tenha alguma receita parecida com um toquinho especial, compartilhe conosco a sua receita para que a gente possa compartilhar com os nossos amigos, tá bom? Agora vem comigo, pegue caneta e papel e anota aí. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como fazer aquele famoso pudim com pão amanhecido. Então, o que nós vamos fazer primeiramente? Primeiro, você ligue o seu forno a 180 graus, deixe o seu forno ligado, porque é uma receita rápida, tá? Enquanto isso, o forno está aquecendo. E vocês vão preparar primeiro a calda. Então, vocês vão pegar uma panela, vão levar ao fogo e nós vamos precisar de duas xícaras de açúcar e uma xícara de água. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o açúcar e derreter ao fogo, né? Depois que estiver bem derretido, sem nenhum pedacinho de açúcar, quando você perceber que derreteu bem, aí vocês vão abaixar o fogo e vão acrescentar aos pouquinhos a água. Vocês sabem que quando a gente faz a calda, ela dá aquela pipocada, né? Suja o fogão, mas é normal. É um pouquinho chato de fazer, mas é normal. Então, vocês vão acrescentando aos pouquinhos essa xícara de água. E mexa muito bem, tá? Ela só vai ficar um pouquinho mais grossa quando ela estiver quase fria. Então, é normal ela ainda ficar líquida, tá bom? Então, depois de vocês terem feito essa calda, vocês vão colocar em uma tigela e deixe lá esfriando. Aí, agora, nós vamos preparar o nosso pudim com pão amanhecido. Então, vocês vão pegar um liquidificador e vão acrescentar nesse liquidificador uma xícara de leite, dois pães amanhecido, duas caixinhas de leite condensado e quatro ovos. Vocês vão bater muito bem essa receita no liquidificador. E depois de ter feito isso, vocês vão pegar uma forma redonda, vão acrescentar a calda que já está pronta e também vão acrescentar o pudim nessa forma redonda. E depois, vocês vão pegar uma forma quadrada, grande, e vão acrescentar uma panela de água quente, tá? Vocês vão colocar nessa forma grande essa água quente. E eu vou deixar uma dica aqui. Como vocês vão levar ao banho-maria, pra essa forma não ficar preta, acrescente algumas gotinhas de vinagre, tá bom? E depois vocês colocam a forma do pudim, né? Sobre essa forma grande com água quente e leve ao forno por aproximadamente uma hora. Gente, esse pudim, ele vai ficar maravilhoso. Depois vocês vão virar esse pudim, né? Num prato grande que vocês tiverem, ou de repente, alguma tigela, enfim, o que vocês tiverem na casa de vocês, vocês viram esse pudim e ele vai ficar saboroso. Tenho certeza que toda a família vai gostar e você vai poder compartilhar e até mesmo convidar aquela sua amiga, aquele seu amigo, pra estar comendo esse pudim na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita simples e fácil de fazer e muito saborosa. Até o próximo vídeo, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau!